O Centro de Operações permite que você crie relatórios de forma rápida, de qualquer lugar e a qualquer hora, para que você possa compartilhá-los com seus consultores e parceiros. Hoje iremos ver como criar relatórios na versão web e mobile. Vamos lá? Para começar, vamos acessar a ferramenta Analisar no topo da página de mapa do Centro de Operações. Dentro da página Analisar, escolha o tipo de informação que deseja ver. Para este exemplo, vamos escolher Colheita. Selecione também Safra e Cultura. A lista de talhões é atualizada cada vez que você seleciona uma opção. Existem mais três opções de filtros que você pode selecionar se quiser ser mais específico na busca. Vamos clicar em Mais Filtros e selecionar um cliente. Em seguida, você poderá ver o rendimento das culturas entre os talhões que pertencem ao cliente selecionado. Você pode reorganizar as informações de rendimento clicando em Rendimento Médio. Clique na aba de Variedades para ver todas as variedades do cliente selecionado. Você também pode reorganizar as informações de variedade por rendimento para facilitar a análise. Neste exemplo, a variedade P1370AMXT tem o maior rendimento. Aqui podemos gerar um relatório ao clicar em Exportar no topo da página. Quando exportamos um relatório, temos três opções disponíveis. Relatório detalhado em PDF, relatório resumido em PDF ou arquivo XLSX. Veja alguns exemplos. Se precisar do mapa do talhão no relatório, volte para a aba Talhões e clique no ícone de mapa associado ao talhão desejado. Isto te levará para a página do analisador de talhões beta, onde você pode chegar a mais detalhes e exportar os dados junto ao mapa clicando no botão Exportar no topo da página. Agora vamos ver como exportar relatórios do centro de operações na versão mobile. Na aba da página Analisar, depois de selecionar o filtro para localizar os talhões desejados, exporte um relatório ao clicar no ícone Compartilhar e escolha um dos formatos disponíveis para gerar o relatório. Se desejar exportar o mapa no relatório, clique no ícone de mapa no topo da tela. Dentro da página do talhão selecionado, clique no botão Compartilhar para concluir o processo. Agora você já sabe como exportar relatórios pelo centro de operações Versões Web e Mobile. Muito obrigada por assistir esse vídeo! Tchau! Tchau!